No violão, Fabinho Pessoa Momento Love Já dizia o rei, com o seu português ruim, que vocês mulheres não valem nada E eu vi um casal ali, que ele tá abraçando a menina assim, aí ele fez assim É que eu tô cansado de ser humilhado Abandonado Esmobado Por você e as mulheres Você não acreditou, você nem me olhou Disse que eu era muito gordo pra você, mas Agora emagreci, você quer me namorar Não vou acreditar Nesse falso amor Que só quer me iludir, me enganar Isso é caô E pra não dizer que eu sou ruim Vou deixar você molhar Só no olhar Só no olhar Baba Baby, baba Olha o que perdeu Criança cresceu Bem feito pra você Agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender Nunca mais me esnovar Baba, baby, baby Baba, baba Baby, baba Olha o que perdeu Criança cresceu Bem feito pra você Agora eu sou mais eu E pra não dizer que eu sou ruim Vou deixar você Vou deixar você Molhar Molhar